E por quanto tempo que eu tenho que investir na Bolsa? A Bolsa de Valores é um local para você fazer investimentos a longo prazo, não a curto prazo. Por quê? O que acontece? O que são os investimentos da Bolsa? O que são? Por exemplo, o que é uma ação? É uma parte de uma empresa. O que muda realmente, efetivamente, em uma empresa de um dia para o outro, de uma semana para a outra, de um mês para o outro? Absolutamente nada. O que muda é o preço da ação da empresa. Isso fica mudando toda hora. Muda todo segundo, muda todos os dias, muda todo momento. Por que esse preço muda se a empresa não muda nada? Eu vou te explicar agora. Isso serve tanto para as ações quanto para qualquer outro investimento da Bolsa. A empresa não muda. A empresa divulga os seus resultados, ela divulga o quanto ela teve de lucro ou prejuízo a cada três meses. Então, a cada três meses surge uma informação relevante. Não quer dizer que eu tenha que reavaliar a cada três meses. Quer dizer que surge uma informação relevante a cada três meses. Então, poxa, o que a gente consegue enxergar no longo prazo? Que o preço da ação, olha só, sobe no longo prazo se o lucro da empresa sobe. E a gente consegue perceber também que quando o lucro de uma empresa cai, o preço da ação cai no longo prazo. Então, o preço segue o lucro. Só que o lucro, ele é divulgado a cada três meses. Então, eu preciso de um certo tempo para esse lucro da empresa, ele realmente subir ou cair. E por quanto tempo investir na Bolsa? Sempre com foco no longo prazo. O dinheiro que é para ser investido na Bolsa é foco no longo prazo.